Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Você já seguiu a gente no Instagram? Não? Então corre lá, procura aí. Arroba Manhã da Piedade. A gente sempre posta os bastidores do programa lá. E também não se esqueça, porque por lá você pode mandar os seus pedidos de oração. Também pelo nosso WhatsApp, número 319-9642-8473. Agora é hora do quadro Mães que Oram pelos Filhos. Toda segunda-feira falamos um pouco sobre esse movimento lindo, que tem o objetivo de capacitar diversas mães para promover atividade apostólica e se colocar em batalha espiritual para a salvação e restauração das famílias. E agora eu converso com a Cristiane Xavier, que vai contar um pouco sobre sua trajetória no movimento e dar um testemunho para a gente. Ai, que alegria! Bom dia, Cris! Bem-vinda ao Manhã da Piedade! Bom dia, Moninha! Eu que agradeço! Estou muito feliz de ter recebido esse convite de vocês. Meu coração aqui está cheio de alegria. Muito obrigada! Ai, que alegria! Nós também, viu? A intenção é trazer todas do Nacional agora para poder levantar o desejo, né, Cris? Um testemunho, quando a gente testemunha, as pessoas se sentem chamadas para participar desse movimento tão importante. Cris, eu queria que começasse, porque eu sei que você faz parte do grupo fundador, mas que você, antes de chegar no movimento das Mães que Oram, de começar essa participação, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória na igreja até começar o movimento. Moninha, eu, apesar de ter sido batizada, ter feito a primeira eucaristia, eu não frequentava a igreja católica. Casei, nem durante a minha juventude, casei, continuei não frequentando, inclusive eu era muito resistente à igreja católica, eu e meu esposo. E ele frequentava outra religião, e eu acompanhava ele também. Mas você sabe, nós éramos também aquele católico não praticante. A gente estava em constante busca, mas a gente não se encaixava em nada. E mais eu, inclusive. Até que, Moninha, eu já estava casada com os meus dois filhos, acompanhei a minha mãe, que era o sonho da vida dela, e ao Santuário de Lourdes. E eu muito resistente, não queria, mas estávamos só nós duas e eu acompanhei ela. E no Santuário de Lourdes, isso há 10 anos atrás, eu recebi uma graça de Nossa Senhora. Então, eu tive ali um sonho, foi o início da minha conversão, e o meu sonho era o seguinte, eu estava num lugar muito lindo, era como se fosse um castelo. E eu e o meu esposo, a gente descendo a escadaria desses castelos, para buscar os nossos filhos, que estavam brincando no jardim. E aí, nós começamos a procurar, procurar os nossos filhos, e não encontrava, até que meu marido foi para um lado e eu para o outro. E aí, eu procurando, procurando os meus filhos, meus dois filhos, eu aproximei, vi eles de longe, e aí eu vi a minha filha mais velha, vi uma amiguinha, um pouco menor, e o meu pequeno. Fui aproximando, aproximando, e aí veio uma voz muito forte, falou assim, pegue os seus três filhos. Eu falei, eu não tenho três filhos. Aí veio de novo a segunda voz, pela segunda vez, pegue os seus três filhos. Aí eu, de novo, pela segunda vez, eu falei, não tenho três filhos, não vou engravidar de novo, eu tenho dois filhos. E pela terceira vez, veio a voz, pegue os seus três filhos. Nesse momento é que meu mundo ali desabou, que aquela menina, que eu achei que era uma amiguinha deles, era a minha filha, que eu perdi no aborto espontâneo, no meio dos dois, foi uma gravidez no meio, eu perdi com quatro meses de gestação. Não sabia o sexo, e nesse momento eu tive a graça de Nossa Senhora de ter encontro com essa minha filha, né? Então, nesse momento eu já estava acordada, e tudo acontecendo na minha cabeça, foi muito forte. Eu recebi ali um presente de Nossa Senhora. Nesse momento, toda a dureza que eu tinha de coração, veio por terra, né? Nesse momento, assim, minha mãe já está... Eu falei, mãe, você não sabe o que aconteceu. E minha mãe sempre, depois que eu tive esse aborto espontâneo, falava, minha filha, você está diferente, você mudou, procura um sacerdote. E eu sempre, que é isso, mãe, já engravidei de novo, já dei o meu filho, para com isso. E aí minha mãe me pega, me leva nesse santuário, contra a minha vontade, né? E eu recebo uma graça dessa. E o mais lindo de tudo, Moninha, é que quando eu volto, no mesmo mês, eu recebo a ligação da Tia Ângela, porque a Vanessa estava começando ali um grupo com a Aline, com as meninas, para a gente começar a rezar pelos filhos. Então, Nossa Senhora foi muito carinhosa comigo, né? Porque sabia que jamais eu aceitaria um convite desse. Tamanha era a minha resistência com a Igreja Católica. E aí, nesse momento, meu coração ficou aberto e eu ingressei no movimento, ingressei no grupo, né? Eram lá cinco amigas, Tia Ângela, e eu sem saber o que ia ser, mas eu nos rezava pelos filhos e eu estava lá com meu coração cheio de alegria, né? Por ter encontrado com a minha filha, né? Que hoje é um anjinho que está no céu. Ai, Cris, é impossível me emocionar. Você emociona daí, eu emociono daqui, eu fico arrepiada, meu olho é enche d'água, porque é isso mesmo. Primeiro que Lourdes é muito especial, né? O que acontece lá em Lourdes é uma coisa diferente, tem que ir mesmo. Em segunda, porque eu também passei por isso, então eu tenho um anjo no céu também, a Maria. A minha chama Laura. É muito especial, é muito especial. Tem que dar nome, tem que rezar por eles, mesmo que você teve uma... Talvez quem nos ouve agora tenha tido um aborto espontâneo com dias, com semanas. Essa vida veio a existir, tem que ser nomeada, tem que ser inserida na família. Eu, na verdade, não tinha consciência disso, Moninha. Então, minha mãe ali me mostrou. Então, quando eu recebi essa graça de Nossa Senhora, tive esse encontro com ela, no mesmo momento, minha mãe falou, você vai colocar o nome, você vai batizar ela no Espírito Santo, ela é um anjo que está no céu. E aí, no mesmo dia, na procissão das velas, lá à noite, eu fiz isso. Então, foi um momento muito forte ali, que marcou o início ali da minha conversão. Ai, que lindeza. Como que os caminhos insondáveis são os caminhos do Senhor, né, Cris? Muito bem. Aí, sua mãe, que é amiga pessoal da Ângela, de muitos anos, né, as melhores amigas, te convida, a Ângela te liga, para começar, ia começar algumas amigas que iriam se reunir para rezar pelos filhos, era isso? Isso. Então, nós éramos, assim, umas cinco amigas, né? A Valência, a Aline, mais umas três amigas. E aí, eu cheguei e sem conhecimento nenhum, eu e nem as meninas, né? Então, a tia Ângela, nesse momento, ela era um grupo que era mais uma partilha, todas nós, apesar de ter sido batizada, feita a primeira caristia, a gente não tinha conhecimento nenhum da igreja. Então, nesse momento que o grupo se inicia, nós passamos a ser evangelizadas. Então, foi muito lindo, porque cada encontro era um aprendizado. Então, a gente começou a entender a nossa igreja, a gente começou a amar a nossa igreja, e aí a gente vê a importância, Monia. Hoje, a gente enxerga a importância, como é que o nosso grupo, ele é completo, né? Ele tem a nossa formação, ela é completa. Tem o terço, que é onde Nossa Senhora, ela passa na frente e ela abre. Depois, o segundo momento do nosso grupo, que é a formação. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento, o conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico. Então, assim, a gente ama o que a gente conhece. E o terceiro momento, que é o momento oracional, que é onde a gente faz aquele... A gente ora em cima da palavra que a gente estudou. Então, você vê que maravilha que é. E aí, a gente começou a fazer isso sem ter noção nenhuma, né? Porque era oração, era aprendizado, era tudo misturado. E nesse decorrer do tempo, a gente foi aprendendo. Fomos crismadas, né? A gente não era crismada, então foi a primeira turma ali que a Tia Ângela fez ali de crisma. E o tempo foi passando. Só que, ao mesmo tempo que eu estava assim, fui convertida, eu me encontrei, eu tinha sede pela missa, por conhecer a igreja, por aprender. Eu tinha um grande problema em casa. Porque o meu marido, ele era mais radical que eu, em relação à igreja católica. Então, eu fui convertida, mas ele não. E aí, a gente começou a sentir um grande problema em casa, né? Então, ele queria que a nossa filha, que já estava chegando na idade de fazer a catequese, frequentasse a outra denominação, e eu queria que fizesse a catequese. Ele não aceitava nem que eu tivesse uma imagem dentro de casa, para você ter noção como é que era. Então, eu assistia um programa católico, ele chegava e eu desligava, porque ele reclamava. Então, a gente tinha muitas divergências, muitos conflitos, muitas brigas. E, nesse momento, o grupo de mães me ajudou muito. Foi onde eu dobrei os joelhos, e eu percebi que não adianta a gente bater de frente. Era um momento de oração. Seja feito o que for da vontade de Deus. E eu falava muito isso, né? Principalmente na hora dos pedidos do nosso grupo, que a gente faz no final. Então, eu entregava, literalmente, o meu marido. Se for da Tua vontade, Senhor. Que venha a conversão dele, né? Mas que, daquela forma, não daria para continuar. Lógico que Deus tem o Seu tempo, né? É o tempo de Deus. No meu caso, foi um ano de joelho dobrado, de oração, de frequentando o grupo, no silêncio, e rezando pela conversão dele. Tem Santa Mônica, foram 30 anos, rezando pelo seu filho, Santo Agostinho. Então, a gente não pode desanimar. Cada uma tem o seu tempo. É realmente no tempo de Deus. A gente só tem que pedir mesmo que Ele nos dê perseverança, que Ele nos dê fé, para a gente não desanimar. E aí, o que aconteceu? A gente foi chamado para fazer o encontro de casais. Isso foi em cima da hora, sabe? Foi dois dias antes do encontro. E a gente foi... Fomos, né? Sem saber como é que era, eu também não conhecia. E, na porta da igreja, para iniciar o encontro, ele, muito bravo, falou comigo que, se esse negócio não for bom, que ele nunca mais ia me ver na igreja, ia ver... Nem para acompanhar. Ele não iria comigo na igreja nem para acompanhar. Nem acompanhar. Então, nesse momento, me deu, assim, o desespero. Eu falei assim... Eu entreguei Ele para a Nossa Senhora. Eu fechei os meus olhos e falei assim... Mãe, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora, ele está nas suas mãos. E a gente entrou na sexta-feira à noite para iniciar o encontro de casais. No domingo, ele saiu do encontro com uma imagem da Sagrada Família. Então, foi muito... Ou seja, o encontro mexeu com ele. Então, ele foi ali... E ele já foi amolecido ali. E no final de semana seguinte, Tia Ângela, ela nos escreveu para participar de um encontro com um padre, o Frei Italiano, o Frei Elias Vela, aqui em Vitória. E nós ficamos sábado e domingo nesse encontro. Minha mãe, Tia Ângela, eu e o meu marido, né? E no final do encontro, teve uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Meu marido nem sabia o que era um ostensório. Nem sabia de nada. Nesse momento, ele teve ali o encontro pessoal dele com Jesus. Então, ele pegou no meu braço, assim, e falou, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Jesus está vivo aqui nesse lugar, como eu nunca senti antes. E ele desabou a chorar. Nesse momento, ele teve o encontro dele pessoal com Jesus. E aí, Moninha, a nossa vida foi sendo transformada. Foi aos poucos aí sendo... Ele foi convertido e passou a ser de missa diária. Entrou na outra turma de crisma dos maridos. É um marido que ajuda no movimento, de mães. Ajuda-te a Ângela da aula de crisma hoje. Então, é ministro da Eucaristia. Nós somos ativos, dirigentes do SEC também, porque uma das funções nossas, até do grupo de mães, é a gente participar dos serviços das pastorais da igreja. Então, nós somos muito ativos. Participamos do encontro de casais hoje. E aí, a gente foi inserindo, mudando os valores em comunhão na nossa família. Então, valores que a gente... A nossa filha está fazendo a crisma agora. Então, assim, a gente vai inserindo valores nos nossos filhos de fazer a oração de manhã, de fazer a oração de noite para agradecer o dia, de fazer uma oração, de agradecer o alimento antes de uma refeição. Então, a gente foi devagar em unidade, né? Eu falo com o Rafa, né? O nosso casamento não é só eu e ele. Antes era só eu e ele. Mas hoje a gente vê que é eu, ele e Jesus no meio. E aí, a gente vai colocando isso na nossa família. Então, eu posso afirmar, Moninha, que o meu marido, ele é fruto do movimento das mães que oram, né? Então... Ô Cris, isso é muito lindo. É muito lindo. Assim, é emocionante mesmo. É tão importante você falar isso. Eu também passei por isso. A nossa caminhada é muito parecida. E eu tive uma conversa com Jesus. Eu falei, ô Jesus, ó, vou te dar isso só esse ano mais, porque minha família está sendo criada fora da igreja. Eu dentro da igreja e meu marido longe da igreja. E a caminhada, quando a gente entrega e delega para a Nossa Senhora e para o Senhor cuidar, ele cuida. Ele toma as rédeas e ele fala, agora é comigo, deixa eu. É, a minha história é muito parecida com a sua também do retiro. Cris, e aí eu te falo assim, como o movimento das mães que oram te fortaleceu nesse tempo. Porque você foi para o movimento e a gente, assim como você, como eu e como várias mães que nos ouvem agora, elas estão querendo ir para a igreja e escuta, vai para a igreja de novo. Mas não é possível que vocês estão seguindo isso outra vez. e a gente ouve muito isso na caminhada. Assim com você também, né? Como você, qual o conselho que você fala para essa mãe que nos ouve hoje e que está passando por isso e que acha que talvez não vai acontecer com ela? Olha, vai acontecer. Eu acho que o mais importante, Monia, é a gente entregar o nosso coração a Deus. Ele sabe de todas as coisas. É a gente confiar, confiar na misericórdia, confiar que Deus tem um plano de vida para nós, um plano assim, é tão maravilhoso que a gente, muitas vezes, nós não alcançamos, mas Ele quer a nossa fidelidade. Então, a gente tem que ser fiel a Deus. O mundo, o mundo nos converte ao contrário. Então, por isso que a gente tem que estar de joelho dobrado e o grupo nos ensina isso. Então, a gente, nós estamos vivendo agora o ano da Eucaristia. Então, nós temos que ser fiéis. É fiéis à Eucaristia, fiéis à missa. Então, não desanime. Então, o mundo vai falar outras coisas para você, mas no silêncio. A gente não tem que bater de frente, a gente não tem que discutir, a gente não tem que impor as nossas opiniões. Nós temos que ser mães orantes. Esse é o nosso carisma, a intercessão. E Deus, Ele faz a obra. Eu tenho certeza. Foi Nossa Senhora que conduziu meu marido. Foi através do que eu fui ali, eu não desisti. Eu rezei, mas quem fez a obra foi Deus, por intercessão de Nossa Senhora. E isso é para todas nós. Igual você falou, não é fácil a gente manter. A gente realmente... Meu pai fala, de novo, você está aí na reunião? Meu marido também. Ele fala, de novo, vai de novo. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio de tudo. Eu tento ter o equilíbrio, mas as pessoas realmente de fora não entendem. Mas o que eu quero te dizer assim, como é gratificante servir a Deus. Como a gente servir a Deus é uma paz tão grande, tão grande, que assim... Que é sede a todo entendimento, como fala, né? É sede. Exatamente. Então, assim, com certeza quem serve é que recebe. Porque a gente aprende, a gente se aproxima de Deus, a gente tem um entendimento, a gente tem um conhecimento. você sai de você, das suas vontades, do seu querer. É o morrer, né, Cris? Você morre das suas vontades. Exatamente. Você se esvazia das suas misérias para ver o do outro, para ter a doação. Então, é muito lindo. Não tem gratificação maior. E a gente sabe, né, Moninha? Nós estamos aqui, a nossa vida, ela é uma passagem. Uma passagem que a gente tem que viver maravilhosamente bem em Deus. É verdade. Vamos passar com alegria. Que não tenhamos cruzes. Cada um. Mas, assim, não tenhamos, a gente tem, nós temos as nossas lutas, as nossas cruzes, as nossas dificuldades, mas a gente tem que se manter firme em Deus. A gente não dá conta de entregar, peça para Ele. Ele carrega a cruz para nós, mas a gente tem que estar em unidade com Ele o tempo inteiro. É verdade. A gente não pode se afastar dEle. E o mundo quer isso, quer que a gente se afaste dEle. É verdade. Hoje, Cris, você é qual serviço? Você hoje é estadual do Espírito Santo, não é isso? Isso. Eu já estou no momento nessa missão de coordenar o estado do Espírito Santo. É uma bênção e é uma missão ao mesmo tempo árdua, com grande responsabilidade. Aqui no Espírito Santo a gente tem aproximadamente 200 grupos e a gente vê a sede das mães de querer, de buscar mesmo. E é o carisma do movimento, a restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, assim, eu peço a Deus que realmente abra os caminhos e que faça em mim o que Ele quer. Amém. Que a gente seja sempre serva dEle, canal dEle, instrumento para as outras pessoas. Amém, amém. Então, lindo você falar isso hoje de visitação de Nossa Senhora. É isso, ela nos ensina a servir. Cris, nosso tempo aqui corre tanto, meu Deus do céu. Para a mãe que está nos ouvindo, que nunca ouviu falar do movimento ou que gostaria ou de participar ou de abrir em sua igreja, como que ela tem que fazer? Entra no site Mães que Oram pelos Filhos e lá você pode mandar sua mensagem que nós temos o serviço dos novos grupos, pode mandar mensagem também no Instagram do movimento Mães que Oram pelos Filhos oficial, que aí uma de nós do serviço vai te acolher. Nós temos no Brasil inteiro, várias partes do mundo, então sempre vai ter aí um grupo perto da sua casa. Se não tiver, nós vamos te dar todo o apoio, porque se for um são aí do seu coração para você também ser uma mãe missionária como o nosso, né? Verdade. E antes, né Cris, se der o desejo de abrir o grupo, primeiramente vai no Paroco e pede autorização. Ele autorizando, entre em contato ou no site Mães que Oram pelos Filhos ou Instagram Mães que Oram pelos Filhos oficial, ainda pode ser, você está aqui em Minas Gerais, Mães que Oram pelos Filhos MG, manda um direct para as meninas que elas vão te instruir como você vai ter que fazer e vai dar tudo certo. Sempre em obediência à nossa igreja, nós estamos sempre juntos com nossos párados. Verdade, sempre é eles que mandam e nós obedecemos, sempre em unidade com a nossa igreja. Cris, muito obrigada, obrigada porque separou a sua manhã e veio conversar com a gente, muito obrigada pelo seu testemunho tão importante que Deus te abençoe, viu? Obrigada, Moninha, eu que agradeço, nós estamos sempre aqui à disposição e quero te mandar e te dar um abraço forte aqui à distância e para todos que estão nos assistindo, um grande abraço. Um abraço apertado, um beijo, Deus te abençoe, fia com Deus, viu, querida? Beijo. Beijo. E nós aqui, gente, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já, já, estamos de volta. Tchau.